Alô, alô simpatia! Todos simpatizantes do Canal Sam, nós estamos mais uma vez no ar com o chefe Clóvis no Canal Sam. Hoje nós estamos gravando na vidraçaria Ourinhos, uma empresa inovadora, empreendedora e posso até dizer uma coisa. Eu fiz uma camiseta e passava na frente da vidraçaria, adote o maior abandonado, eles me adotaram. Por isso eu estou gravando hoje aqui e já já vocês verão o que é que os patronos idealizadores da vidraçaria vai comer e eu vou mostrar para vocês aqui no Canal Sam. Simpatia, eu falei para vocês que nós estamos na vidraçaria Ourinhos e nós vamos ver o que é que esse povo come. É vidro? Hã? É canaleta de alumínio? É diamante corta vidro? Não! Hoje eu vou apresentar para vocês o que é que eles comem. Mas antes de apresentar o prato, vamos chamar os anfitrião da casa. Dona Rosana, por favor, vem aqui que o povo do Canal Sam quer te ver. Então, muito prazer, muito obrigado por nos receber. Essa é a Dona Rosana, é a primeira dama da vidraçaria Ourinhos. E o anfitrião, onde ele está? Vamos chamar o Luiz, vem comigo. Então, aqui está o Luiz. Tudo bem? Tudo bem. Como é que está? Tudo bem, ó. Eu quero dizer para vocês que por essa família eu já fui adotado, certo? Eu sou o maior abandonado adotado por essa família. Entendeu? Porque quando fala que o povo de Ourinhos tem coração de ouro, é exatamente isso. O povo tem a capacidade de adotar. Agora, o que esse casal vai comer? Eles vão comer um prato mexicano chamado Tibone Mexicali. Se você não pode ir até o México, o México veio até você. Entendeu? E hoje, o que é o Tibone? É um corte alto de uma carne especial bovina. E agora eu vou mostrar o prato. Podem ficar aí que eu vou mostrar o prato agora e o que acompanha o Tibone. Agora, o que é que esse casal maravilhoso, empreendedor de Ourinhos vai comer? Eu vou marcar para vocês aqui o que é. Olha, vou segurar aqui bem alto. Eles vão comer hoje Tibone Mexicali. O que é que vai no Tibone? Então, esse é um corte alto de colchão mole, na altura de três dedos. E Mexicali, porque tem uma mistura, a brasiliana com o México. Aqui está a guarnição para esse prato, que é o guacamole com a vinagrete. Está vendo? O mexicano come muito o abacate na refeição. Porque eles aprenderam que frutas, verduras, legumes nós temos que introduzir na nossa alimentação. Como base fundamental de acompanhamento desse prato, está ali a tortilha mexicana. Então, lá está as tortilhas. Então, eu vou grelhar essas carnes. E depois eu vou servir em cima da tortilha. E aqui está a sobremesa, que vai acompanhar esse prato. Já vou misturar com a sobremesa. Vou misturar. Vai ser México via Itália. Vou misturar com o México, uma sobremesa italiana que se chama canole. Que vai ser a nossa sobremesa principal. Porque já que esse casal me adotou, eu quero fazer o meu melhor. Luiz tem uma coisa que ele disse para mim assim, olha, eu não vou meter em nada. Surpreenda-me. Agora, eu estou... Vamos comer bem aqui, olha. Exatamente. Simpatia, eu já estou aqui com o Tibone. Olha que peça maravilhosa. Está vendo? Ela vai agora para a brasa. Certo? Eu coloquei o alface só como elemento decorativo. Que é mistura bem, fica bonito. O verde com o vermelho da carne. Ah, pena que a TV ainda não tem cheiro. Nem começou a fazer. E eu já sinto o aroma, o fruteiro da carne. Certo? Se você quiser o Chef Club na sua empresa. Ah, mas ele só faz na hidraçaria Ourinhos. Não. É para você também. Entendeu? Então, eu vou selar ela dos dois lados. E eu preciso ser hospitaleiro. E bater um papo com os grandes anfitriões que me permitiram que eu viesse até aqui. Eu vou até eles agora. Luiz, o vidro te escolheu ou o meu senhor escolheu o vidro? O vidro me escolheu. Você sabia que uma das fórmulas fundamentais do sucesso é quando o produto escolhe a gente? Entendeu? Eu acredito que sim. É, porque quando, olha, vou dizer uma coisa para vocês, pode ser inusitado e inovador. Eu achava que eu tinha que ser pagodeiro. Entendeu? Mas eu fui escolhido pela cozinha. E a cozinha me escolheu. A gastronomia me escolheu. Então, você não tem ideia do arquivo memorial que eu tenho na mente, tranquilamente, porque eu fui escolhido pela cozinha. Eu sou simples. Eu queria ser só piloto de Fórmula 1. Ah, mas que beleza. Mas ainda há possibilidade. Eu aprendi uma coisa que a chave do sucesso é você acreditar em você, acreditar no seu produto e ter oportunidade. Tendo esses elementos, a gente vai ter sucesso. Primeira dama, tem alguma curiosidade do que nós estamos fazendo hoje? É, sobre a sua sobremesa, está muito linda, está maravilhosa. Eu gostaria de saber o fundamento do conteúdo, no caso, o segredinho. Essa sobremesa, ela é uma sobremesa antológica. Eu vou virar assim para a câmera ver bem a sobremesa. Ela é canole. Eu tenho uma simpatia especial com essa sobremesa. Ela é uma sobremesa que a primeira vez que apareceu em filme, no mundo... Canole é do México também, não? Não, canole eu fiz uma mistura entre México e Itália. Se você não pôde ir na Itália, nem no México, eu vou levar você lá. Então, canole é uma sobremesa especial feita na Itália. O que fez essa sobremesa se tornar famosa no mundo foi o filme Poderoso Chefão. Então, nós vamos lá pelo sabor. Exatamente, eu vou levar você em uma viagem emocional com a sobremesa. Entendeu? Canole. No futuro, próximo aqui no canal 21, no canal Sun, eu vou ensinar para quem quer desenvolver um empreendimento. Porque o canal Sun, qual é o objetivo? É fazer você ter sucesso. Qualidade você vê aqui mudando a sua vida. Esse é o nosso objetivo. E essa maravilha aí? Ah, é muito bom. Eu vou pegar aqui, para vocês verem, aqui a tortilha mexicana. Então, depois que o tibone estiver pronto, eu vou fatiar o tibone, rasgar ele mesmo na mão, no estilo mexicano. Vou colocar a fatia do tibone em cima. O avinagrete, que o mexicano chama de pico de galo. Com abacate. E ela é tão gostosa quanto o tamanho dela? Ah, certo. E além disso, eu vou finalizar ela na grelha rapidamente. Então, ela vai dar uma dourada e vai pegar o sabor da carne ao mesmo tempo. E nós somos privilegiados. Ah, com certeza. O maior privilégio sou eu de ser adotado pela família, certo? Por você, pela Stephanie. Stephanie, ela está lá em Brotas, que é a filha. Stephanie, é a mais velha ou não? A mais nova. É a mais nova. E cadê o herdeiro, que é o mais velho? O herdeiro está trabalhando. Está trabalhando, que é o primogênito. Então, depois... Alguém tem que trabalhar na françaria. Depois, nós vamos fazer uma reunião lá na cidade de Brotas, com toda a família junto. E nós vamos gravar pelo Canal San, novamente, um almoço, um jantar. Stephanie, eu já estou me convidando para ficar com você lá em Brotas. É a nossa próxima gravação. Pessoal, simpatia, eu falei para vocês do Avina Grete. Eu não estou cobrando para dar aula em outro idioma. No México, o Avina Grete se chama Pico de Galo. O que significa? É a Avina Grete. Interessante, a gastronomia mexicana entrou pela Unesco como patrimônio mundial. Sabia disso? Eu também fiquei estarecido. Eu vim aprender isso em abril último, em um curso que eu fiz especial de comida mexicana. Quando você acrescenta um elemento a mais no Avina Grete, como eu acrescentei aqui, o abacate, ele virou guacamole. Entendeu? Como é feito esse Avina Grete? Foi azeite, vinagre, cheiro verde e sal. E o abacate. Agora aqui, ele já não é mais o Pico de Galo ou a Avina Grete. Ele virou o quê? Guacamole. E eu estou aberto aqui a indagações. O abacate, tem algum tempero nele ou só o abacate? É só o abacate mesmo. Porque a Avina Grete, que é o Pico de Galo neste cano, já tem os elementos. Aqui já tem azeite, aqui já tem sal, cheiro verde, já tem tudo. Então, aqui a única coisa que ele pode fazer, se quiser provar, eu vou fazer uma coisa com o Luiz, porque o Luiz, ele acorda em off, ele me disse, e ele não come nada de manhã. Certo? E o abacate, a gente acha que o abacate tem que ser só como sobremesa. E o mexicano desenvolveu isso em 1914 como alimento. Agora, vamos servir a primeira dama, porque diz que vem servir a mulher primeiro. E eu servi o homem, mas ela não quer sujar o batom. E agora, o que é que eu faço? Ela vai sujar o batom na raça. Porque aqui é tudo voluntário e obrigado comigo, entendeu? É voluntariamente obrigado. Só comia abacate com açúcar. Pois é, entendeu? E eu gosto de fazer uma homenagem à gastronomia mexicana, porque... O outro da Vina Grete. Exatamente. Uma combinação bacana. No futuro, eu vou fazer ele com alho frito desidratado. Então, precisa ver a inovação que ele fica. Como você estivesse comendo agora, o couvert, que é a entrada para depois a gente partir do prato principal. Entendeu? Então, essa comida é servida no México todo. Óbvio. E o americano gostaria de ter destruído os mexicanos em 1914. Mas hoje, em qualquer lugar que nós vamos no México, tem taco, tem tortilha, tem flauta mexicana, tudo vendendo na rua, no México. Canal San é isso. Qualidade de informação, você vê aqui. Tchau. Tchau.